Wildstone, two damn phones, Babylon's can't crack the code Juiced to sip, I'll stop rap on, but figured I should stick to drop Backwoods, overload, don't like shawking beats, cara Seu mês é o Martela, meu jay é o Martela Seu personal, calibramation, acerta Essa é sua parada, ouve o seu trap Deus mim, não tô de nada Te ataco na track, não troco de nada Só porque minha produção de videoclip ficou atrasada Estou em um dia a dia, jurei que eu sou mais um Amiri Então foda-se ele ouvir, quando ele me ouvir Vai fazer pipipipipi, ao xi Vocês são levinho, não faz treta, quer vim, pode Só não esquece o pote, te farei sangra, até que esgote Oh my god, não ligo pra sua pipipi Suas joias ou seu rap de buceta, foda-se o valor das suas correntes Elas perdem o brilho facilmente quando são guardadas na gaveta Quis cantar amor, o público suplica treta Isso não é pessoal, deixa o pessoal explicar treta Mas a real é que tô cansado dessas bandinhas Que façam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra Sigo raiva e contra a calma, tô imune Prevejo luz no fim, olho aqui nem olhei tunis Sem beat fofinho, minha vida não é luna e tunis Faço clocking, faze fit com o crack Cantando o enno da guerra com alto turn Oh xi, oh xi, ei xó Por favor, você nem querre Você nem pé, bitch é style Vê se eu grave, cê não erre Esse não é, eu tô suave Gindo que pego a carla pass A carla pass Por que que estamos que emana assim? Essa porra é a SMR Hum, lararara Aventureiro como Lara Craft Pararara Letra fraquinha, precisa de caspite Ha, 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 ha Legal seu som, mas foi 10 a 0 pro beat Sua guerra, mana, é contra quem? Pra estar com esse arsenal de ar-safet Oh xi Cate a pela pra matar esse pela Que tá dando palo, apagando de tala Se achando rico, sua cara tá na tela Sua falsa pala tá na cara Desde quando aplaude, mostralarico Quer me alcançar, então pedala Flonatura igual pedala Plantando rimas que te levaram a para-bala E não para-bala, e não para-barra O que eu vejo é um bando de pôneis mentindo sobre pegar as cavalas E essas mentiras quando vai acabar elas Num clichê quanto mandalas Nunca será um Mandela O rap game restala Nem troca de escala Que eu tô aqui o tempo todo pra minha vida Um penhasco esse daqui Cê não escala desse daqui Cê não escapa o público O dia disso é o que todo mundo diz Mas se eu não fizer esse mesmo o publicodão Tava por isso que o cante topa Minha mente será multada Foda se não tenho cartas Pontos que eu vou perder Parando o rosto de outro cara Pra meu rap é uma escola Seu falta chicote estrela Quando eu termino uma trekking Comemoro pra Estela Mantendo os pais no chão Objetivo nas estrelas Essa letra eu fiz brincando Mas sei que ela é muito foda Por isso que o cante avassala Ficou foda madrão Seu Maze é o Martela Meu Jaze é o Martela Seu Grayson na tela Imbromeixo não acerta Essa é sua parada Ouvi o seu trap Dois minutos de nada Te ataco na track Atroco de nada Só porque minha produção de videoclip Ficou atrasada Seu Maze é o Martela Meu Jaze é o Martela Seu Grayson na tela Imbromeixo não acerta Essa é sua parada Ouvi o seu trap Dois minutos de nada Te ataco na track Atroco de nada Só porque minha produção de videoclip Ficou atrasada Estou em um dia de injure Que eu sou mais o Amiri Me tocou da Cílio V Quando ele me ouvir Vai fazer pi 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 Ou xiii Vocês são levem Ób pra treta Kevin Pode só não esquece o pote Te farei sangra Até que esgote Oh my god Não ligo pra sua bi 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 Suas jóias ou seu rap de buceta Foda-se o valor das suas correntes Elas perdem o brilho facilmente Quando são guardadas na gaveta Descantar amor O público suplica treta Isso não é pessoal Deixa o pessoal Explica treta mais Saqueal é que tô cansado Dessas bandinhas que passam Mais tempo fazendo a unha Do que a própria letra Sigo raiva e conta a calma Tô imune Prevejo luz no fim Olha que nem olhei tunis Sem beat fofinho Minha vida não é luna e tunis Fazem feat com o craque Cantando em não da guerra com alto tune En further que é Dessas bandagem